Nossa saudação a todos. Pedindo as bênçãos de Deus, o amparo do Mestre Jesus e a presença dos bons espíritos, nós, colocando-nos à disposição para as atividades, na certeza de sermos atendidos em nossas rodativas, abrimos a exposição doutrinária de hoje, solicitando as inspirações de toda a equipe espiritual diretiva da nossa Casa de Luz, o Centro Espírita Oswaldo Melo, muito especialmente dos nossos mestres e mentores, Bezerra de Menezes e Oswaldo Melo, para que tenhamos as condições do bom trabalho. Por isso, agradecemos por estas tantas graças. E nossa exposição de hoje tem sua fundamentação teórica no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na obra Luz Imperecível, estudo sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, a luz da doutrina espírita, coordenado por Honório Onofre de Abreu, e no livro Momentos de Alegria, do Espírito Joana de Ângeles, uma psicografia do nosso Divaldo Franco. Meus irmãos, quando obedecemos aos códigos da lei imutável de Deus e às leis humanas, encontramos a paz e, certamente, a vitória espiritual e a felicidade já aqui na Terra. Não há dúvida que o triunfo no mundo terreno é de curta duração. Porém, ele é também necessário aqui neste mundo para alimentar o progresso social e até conquistas pessoais. O objetivo fundamental da reencarnação é a superação espiritual sobre as vicissitudes impostas pelo fardo da carne, do corpo. Todos temos as necessidades materiais da vida, mas as conquistas destes valores não podem se transformar em obsessões por juntar coisas, patrimônios, cargos, os quais podem pesar na conquista geral, provocando, inclusive, a carência em outras pessoas. A conquista de riquezas do Espírito representa libertação interior e elevação aos venturosos planos da vida. Sempre deve prevalecer a aspiração saudável de ajudar o próximo, tanto nos triunfos materiais como nas vitórias espirituais, incentivando o outro nas realizações edificantes. Ainda encontramos misérias econômica e social em nosso planeta. Inumeráveis irmãos, comunidades inteiras encontram-se desprovidas do mais básico. E ainda vemos o acúmulo de riquezas materiais nas mãos de poucos. Nenhum de nós está destinado ao fracasso, ao infortúnio. Quando isso se dá, vamos encontrar a razão no próprio indivíduo. é a lei de causa e efeito que leva a uma revisão de conceitos morais e a experiências redentoras. Entretanto, sempre é possível a mudança do quadro presente. Quadro presente de provação. Para isso, é necessário a aplicação de esforços mentais, esforços físicos que cada um tem. Através da ação constante, edificadora, remove os obstáculos e corrija as deficiências, transferindo-se para a área da plena realização. O importante é jamais desistir de ir ao encontro do triunfo, seja qual for a circunstância em que nos encontremos. existem leis que nos são desconhecidas e que, no entanto, são responsáveis pelas ocorrências da vida. Estão hibernando no inconsciente humano aguardando a ativação. diariamente, ao acordar, busquemos afirmações mentais a respeito do que aspiramos conquistar. Devemos repetir essas afirmações constantemente, até extirpar do inconsciente as fixações de fracassos, de medo, de incapacidade que estão lá. Exercitemos com a certeza no êxito os nossos pensamentos positivos e descobriremos energias novas fluindo em nossos corpos, enriquecendo nosso psiquismo com ideias otimistas. Se os resultados não vierem de imediato, não deixemos de seguir. Continuemos firmes. Qualquer tipo de mudança exige adaptação. Há que nos acostumar com as novas experiências a fim de atingirmos os resultados desejados. É preciso firmar um roteiro mental e passar a vivenciá-lo afirmando-o mentalmente até que se modele no mundo das formas. A mente plasma fixa tudo bem conduzida de maneira inteligente conquista o triunfo. O importante é que não esqueçamos somos filhos de Deus portanto jamais estamos desamparados. O esforço da oração nos dará essa certeza. Pouco importam os sucessos todos que tivemos anteriormente. Renasce deles. Afirma o bem e segue adiante. Essa introdução meus irmãos está fundamentada em Joana de Ângeles na obra Triunfo do livro Momentos de Alegria um texto Triunfo na psicografia do Divaldo Franco. E nós escolhemos este texto por apresentar um dos caminhos para a conquista da perfeição pois sabemos este é o destino de todos nós. Vejamos o que disse Jesus a este respeito. Assim falou o Mestre Jesus Amai os vossos inimigos fazeio bem aqueles que vos odeiam e rezai por aqueles que vos perseguem e caluniam pois se só amais os que vos amam que recompensa tereis com isso os publicanos não fazem a mesma coisa e se saudais apenas os vossos irmãos que fazeis a mais que os outros os gentios também não fazem a mesma coisa sede depois perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito esta passagem de Jesus está no evangelho de Mateus no capítulo 5 versículos 44 46 47 e 48 a perfeição absoluta infinita pertence a Deus se tomada ao pé da letra a máxima sede perfeitos como vosso Pai celestial é perfeito estaríamos pressupondo a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta se isso fosse permitido a criatura poderia vir a ser tão perfeita quanto o criador ela iria tornar-se igual a ele o que é inadmissível mas os homens aos quais Jesus falava não tinham ainda compreendido esta sutileza Jesus se limita a apresentar-lhes um modelo ele diz que se esforcem por alcançá-lo portanto é preciso entender por essas palavras a perfeição relativa aquela a qual a humanidade é capaz a que mais se aproxima da divindade Jesus indica com sua autoridade o que é bom o que é mais conveniente para para nós é o que realmente vai se dar pois a evolução é lei inderrogável queramos ou não é importante por isso aproveitar o tempo e a oportunidade adotando organização e método na melhor administração da vida dispondo-nos a seguir a orientação dele do pai celestial a fim de que essa proposta contando com a atuação decisiva de progredir no bem possa nos assegurar lá no campo íntimo a harmonia que podemos visualizar na obra do criador quando o mestre diz perfeitos como é perfeito ele estabelece uma comparação meditando nela chegamos a conclusão que não podemos admitir um fim um ponto final no processo de aperfeiçoamento ele é constante crescente eterno como ponto de referência da perfeição para a criatura Jesus apresenta a do criador por muito que façamos as perspectivas estarão sempre ampliadas no encaminhamento para a perfeição este fato não encontra respaldo no desânimo define a amplitude da providência divina a garantir a continuidade do aprendizado que traz em sua estrutura os valores suficientes ao entendimento e sustentação da vida em suas manifestações de amor não há limite nem restrições de bênçãos e alegrias espirituais para aquele que jornadeia confiante em Deus as metas só podem ser estabelecidas dentro do que conhecemos Jesus nesta passagem não disse meu pai pois pai de Jesus embora sendo o mesmo foge na sua dimensão ao nosso alcance sem dúvida na medida em que progredimos amplia-se a capacidade de percepção não apenas na horizontalidade mas também na verticalização do sentimento e da intuição o Deus que que concebemos permanecerá sempre sábio e justo a nos envolver pelos caminhos que percorremos no entanto neste mesmo percurso vamos conquistando visão clara habilitando-nos a compreendê-lo de modo cada vez mais sublimado que está nos céus céus no plural expressa o bem o belo o bom na consciência e no coração das criaturas e o verbo estar encontra-se no presente está nos céus por isso Deus é onipresente isto é manifesta-se em todas as faixas do universo onde a evolução palpita oculta ou ostensiva latente escondida ou desperta do verme ao anjo pode ser detectada a presença de Deus garantindo o equilíbrio em tudo nas bases do seu amor a perfeição apresentada por Jesus aquela em que está ao nosso alcance consiste em amar a nossos inimigos fazer o bem aos que nos odeiam rezar pelos que nos perseguem mostra assim que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla acepção porque implica a prática de todas as outras virtudes se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos reconheceremos que não há nenhum que altere o sentimento da caridade em maior ou menor grau porque todos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho que são a negação dela da caridade tudo tudo o que supercita o sentimento de personalidade é destrutivo ou ao menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade que são a benevolência a indulgência a abnegação e o devotamento o amor ao próximo aquele que chega ao ponto de amar aos inimigos não tendo como aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade sempre é por isso mesmo o indício de uma maior ou menor superioridade moral o que mostra meus irmãos que o grau de perfeição está em razão da extensão deste amor é por isso que Jesus depois de ter dado aos seus discípulos as regras da caridade no que ela tem de mais sublime disse-lhes ser depois perfeitos como vosso pai celestial é perfeito ninguém se escapa das consequências dos próprios atos estas são inevitáveis no processo evolutivo de todas as criaturas conforme seja a ação desencadeia-se a reação esta é a razão pela qual o homem vive de acordo como age no entanto nem sempre os resultados são imediatos há tempos de semear quanto há tempos de colher o caminho de cada um é percorrido com os pés do esforço pessoal portanto é indispensável pensar antes de agir de modo a não se arrepender ao raciocinar depois produz sempre a cada momento uma sementeira de amor deixando pela estrada percorrida os sinais da esperança e do bem pois é possível que retornes pelo mesmo caminho em uma nova experiência e se por acaso não voltares por aí aqueles que irão percorrer aquele caminho te bendirão o trabalho realizado seja aquele que acende luzes nas trevas a viagem evolutiva se faz assinalar pelas conquistas incessantes que respondem pela promoção moral e espiritual do indivíduo há quem se compraz na ignorância porque o conhecimento ainda não lhe chegou muitos homens teimam pela permanência na arbitrariedade há pessoas que agem equivocadamente no disfarce do culto do oculto acreditando driblarem a honestidade a correção o dever sorrim enganadas supondo estarem livres do escândalo ou escondendo a verdade crendo-se ilesas ao menos preso a cobrança pelas suas vítimas talvez suas ações ignóveis permaneçam ignoradas pelos demais no entanto nunca pela própria consciência a qual reflete a presença de Deus em todos os indivíduos é até possível que o culpado não venha ser acusado publicamente e passe pela vida respeitado por todos no entanto ele jamais fugirá de si mesmo jamais fugirá de suas recordações o tempo não para mas os efeitos de cada um permanecem um dia ressurgem do arquivos ou dos arquivos da memória os lances dos atos perpetuados muito embora as lembranças possam estar anestesiadas lá nas profundezas da memória elas prosseguem vivas aguardando o momento próprio de aflorarem de uma existência se transferem para outra se transfere para outra o somatório das experiências a reencarnação é lei natural da vida através dela cada espírito avança conquistando palmo a palmo o campo do progresso moral graças aos seus impositivos o que parecia oculto faz-se revelado o desconhecido o desconhecido torna-se público o errado se faz corrigir assim não pares de produzir no bem com o bem e para o bem se te enganas ou a alguém prejudicas apresta-te a retificá-lo e reabilitar-te a lição evangélica com muita propriedade afirma ensinando que nada há de oculto que não venha a ser revelado não te preocupes com os equívocos ou com os equivocados os insensatos os maus eles viverão e retornarão aos caminhos horas percorridos por ti ninguém escapa ama-os ao invés de desejar-lhes sofrimentos assim tornando tua bondade sábia e compreensiva em lugar de ser adorno para reconhecimento público recorda-te em qualquer situação de jesus que até agora permanece confiante e sem queixas esperando por todos nós meus irmãos jesus é o nosso guia e modelo se queremos chegar ao pai é através dele que vamos conseguir sigamos seus ensinamentos ele nos disse para que fôssemos atrás da perfeição é a caminhada de cada um rumo a eterna evolução para isso busquemos a prática da lei de justiça de amor e de caridade sabemos da bondade de deus da sua justiça e da sua sabedoria fortaleçamos nossa fé no futuro colocando os valores espirituais acima dos bens temporais todas as vicissitudes da vida todas as dores todas as decepções são provas ou expiações e são nossas portanto as aceitemos sem reclamar e até com gratidão pela oportunidade de resgate tenhamos calma nada acontece sem a permissão de deus e sabemos ele é absolutamente justo portanto o que está destinado a nós também é justo e sempre teremos os ombros fortes para carregar nossa cruz por mais difícil que possa parecer nossa situação ela vai passar confiemos com firmeza pensemos no bem e procuremos com toda a força possível afastar a tristeza do nosso redor reiteramos Jesus é o caminho seus divinos mensageiros estarão sempre sempre ao nosso lado dando-nos apoio amparo em todas as nossas angústias e inseguranças confiamos 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 nele mas acima de tudo confiamos em nós nós somos capazes e tudo vai passar meu irmão meus irmãos nada é permanente tudo está em constante mutação e evolução e assim que devemos pensar e pautar nossa vida Jesus é o nosso mestre nosso irmão e maior amigo sigamos seus ensinamentos agradecendo profundamente pela atenção pelos bons e filhos pedindo que a doce paz de Jesus esteja conosco sempre nos despedimos rogando mais uma vez a Deus a paz a calma e a melhoria de todos nós aqui na nossa pequena tela obrigado que assim seja